olá galera do youtube como todos sabem eu sou o roger dos santos do canal viagens do roger depois de centenas de pedidos estou embarcando novamente para as aventuras de ônibus hoje estou com a empresa caissara ou itapemirim e partir o rio de janeiro mostrar como é a viagem de vitória para o rio de janeiro o rio de janeiro ainda não se inscrever no canal deixar aquele like ativar sininho e comentar comente 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 então partiu rio de janeiro então pessoal agora são sete e meia agora partiu caissara para o rio de janeiro foi tranquilo o trânsito hoje agora comprei a passagem para as dez e meia da noite em três horas ficar aqui pessoal fazer o que aqui na rodovia tomara que o caissara tenha uma sala de descanso para os passageiros será águia branca eu sei que tem será que caissara tem pessoal vamos ver aqui é o terminal do caissara tem que ter né faça-me o favor então pessoal vou perguntar aqui na caissara ver se tem sala VIP eu acho que não deixa eu ver e irmão você tem sala VIP para a caissara aqui ou não? não? você não vai ficar com o meu ponto primeiro? então pessoal caissara aqui não tem sala VIP só a guia branca mesmo tem que ficar nos bancos três horas sentado no banquinho é fazer o que? partiu então E aí é que funciona essa balança ela pensou 10 quilos nas costas 10 quilos tem que tá tranquila né só o chuveiro pequeno 10 quilos agora bora despachar a mala e partiu para o rio de janeiro e aí chefe é isso aqui mesmo né obrigado cara coloca esse aqui pra baixo pra gente beleza? deixa esse aqui pra baixo então pessoal mala despachada agora vamos conhecer esse ônibus da Itapemirim ou Caissara não sei eu já vi que tem dois banheiros será que tem internet, carregador, tem televisão é o semi-leite por favor né Caissara será que tem cobertor, travesseiro, internet, carregador, televisão vamos ver, vou esperar a fila e partiu então pessoal eu sou um dos últimos lá no fundo, poltrona 41 como se fossem o último a entrar, tá lotado, lotado, lotado não tem wi-fi vamos ver né pessoal tô do seu lado hein deixa eu filmar banheiro aqui deixa eu filmar banheiro? é então pessoal aqui tem dois banheiros e ônibus irado né tem um masculino e feminino uau tem água água e mineral só não tem televisão e possivelmente não tem wi-fi e não tem cobertor, não tem travesseiro não tem carregador tem tomada aqui em cima tomada de 110 volts e bacana viajando 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 no brilho desta morena amanhecer no verão cada vez mais então pessoal tô equivocado o ônibus tem cobertor sim aqui ó cobertor não tem wi-fi vai não tem aquele carregador de celular na poltrona eu peguei o último banco eu e uma amiga aqui nós estamos espremidos aqui atrás e tem dois banheiros e tem água mineral em copo interessante agora partiu o rio de janeiro a próxima parada segundo o motorista daqui a quatro horas dá pra dormir um pouquinho pessoal dá pra dormir um pouquinho pessoal então pessoal agora são agora são duas e meia estão parados aqui na onde que eu estou fazendo a forma 8 que nem vou perder a elba oasis oasis campus uau 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 morrendo de sono apaguei no ônibus eu acho que já estive por aqui pessoal eu acho que já estive por aqui não não ah sabia meu antigo adesivo agora vou colocar o novo agora vou colocar o novo o 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